Olá pessoal do YouTube, beleza? Aqui na área trazendo pra vocês, hoje é mais um vídeo de react aqui pro canal E trazendo hoje, rapaziada, os três sons aí que saíram recentemente no canal do Tomzinho, tá? Pra quem acompanha o canal viu que eu tô há umas três semanas sem postar react E duas semanas tem envolvimento com a BGS Eu estava lá na BGS, por conta dessas duas semanas fiquei sem postar nada, fiquei sem gravar vídeo, fiquei sem fazer live E um outro som que saiu recentemente, que foi do Jigsaw, né, dos Jogos Mortais Saiu aí faz uns três dias, dois dias, então eu ainda tô tranquilo Faz sentido aí, não tem problema, eu tá um pouco atrasado nesse quesito de reagir a essa música Já dos outros dias foi por conta da BGS, por esse fato eu não trouxe as músicas Mas enfim, tamo aqui pra reagir hoje, vocês quase me mataram durante as lives e durante os vídeos Meu Deus do céu, é abrir a live assim, e cadê os react dos raps de Halloween? Cadê react dos raps de Halloween? Tamo aqui hoje, é só ter paciência que uma hora sai o bagulho Só antes de eu reagir, rapaziada, eu quero comentar um bagulho sobre os reacts E seria muito importante você prestar atenção, cara, então vamos lá Rapaziada, nas próximas semanas, nos próximos dias vai acontecer muita coisa e já está acontecendo Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô dando um foco muito maior nas lives, cara Então assim, os reacts talvez fiquem um pouco de lado, sabe? Eu vou parar de dar uma privilegiada pros reacts e vou focar mais nas lives Principalmente porque eu quero alterar um pouco o algoritmo do meu canal, cara Eu quero que o YouTube entenda que o canal é mais pras lives, sabe? É assim, isso não significa que eu vou parar de fazer react, não Porque react é legal e é importante aqui pro canal, ajuda muito no crescimento do canal Então eu não vou parar com os reacts Mas talvez eu diminua bastante a frequência deles Porque eu quero fazer com que o YouTube entenda que meu canal é de lives Principalmente de God of War, tá ligado? Ragnarok tá chegando aí e eu quero tentar trazer um público novo, sabe? Então eu vou dar um foco maior nas lives Então assim, não fiquem me cobrando reacts, tá ligado? Porque eu não vou trazer, provavelmente eu não vou trazer quando saírem, sabe? Já que eu quero testar essa nova ideia, né? De alterar o algoritmo do canal, de focar nas lives Não fiquem me cobrando react, cara Não fiquem me cobrando react que eu vou fazer quando der na telha, tá ligado? Então só dando esses avisos mesmo Porque é pra vocês não ficarem cobrando durante as lives, tá ligado? Porque às vezes a gente tá abordando um tema na live Que não bate com o que você tá falando, tá ligado? Daí é pra ficar um bagulho meio fora de contexto, sabe? Então só passando pra avisar isso mesmo É, deixar vocês antenados aí de que eu quero alterar um pouco o conteúdo do canal Principalmente nas próximas semanas Pelo fato do Ragnarok tá chegando, tá? É, vou diminuir bastante a frequência de react aqui Não significa que os react vão acabar Eu só vou diminuir a frequência Porque eu quero dar um privilégio maior pras lives Tem muito jogo lançando aí que eu quero focar, eu quero trazer Então é isso Só deixando avisado mesmo Sem mais enrolação Vamos aqui começar Essa maratonazinha das músicas aí Que lançaram no canal do Tomzinho Vamos começar pelo brinquedo assassino Chuck Cara, quem acompanha o canal sabe Já falei diversas vezes nas lives, mano Eu tenho uma história com o Chuck Que é, assim, surreal Eu tinha um medo desse bicho Que, meu Deus do céu Caraca, mano Era a pique de ter um ataque cardíaco a qualquer momento, tá ligado? Eu tinha um puta de um medo do Chuck E, mano, graças a Deus Eu superei os meus medos E agora eu vejo o Chuck como um Sei lá Um comediante, tá ligado? Porque eu parei de ter medo dele Não vejo mais medo, tá ligado? Agora, pra mim, o Chuck virou comédia, sabe? E tem a série dele também Que tá tendo aí Eu pretendo assistir em live com vocês Eu só assisti a primeira temporada A segunda temporada eu ainda não assisti Mas eu pretendo reassistir a primeira temporada E assistir a segunda também Em live com vocês lá na Twitch, fechou? Então, é isso aí Vamos começar aqui Sem mais enrolação E play Beat pelo caos Mixi Master e Aeromaster Eles são pelo Blade, Scar e Caruso Letra e voz do Chuck Tom Olha a vibezinha do beat, mano Eu estou sentindo referências Caraca, mano Mano, é impressionante como a voz do Tomzinho Combina com qualquer um, velho Caraca Agora é da série, né? Primeira temporada O beat, mano Caraca, mano Isso mesmo, Tomzinho Abusa dos palavrão Que caralho Caraca, mano O chão irá começar Chamaram as meninas Pra fazer o... A luz apagou Um coralzinho, mano O Chuck voltou Oi Eu sou o Chuck Que quer brincar com o disco Caralho Nossa, mano Caraca Caraca, velho O Chuck Que puta que pariu Já me vem até memórias Oh, meu Deus Esse coralzinho aí Isso aí foi sacanagem, mano Isso aí foi sacanagem, mano Caraca Caraca Mano, eu quero saber Como que eles vão vencer o Chuck O que que está fazendo isso Eu já sei A criança de oitenta A criança de oitenta A criança de oitenta Nossa, mano 72 Caraca, mano Pô, já acabou já, tá ligado Não tem o que fazer, mano Como que eles vão desenrolar isso aí Eu não sei Você sabe que Ninguém vai acreditar Que o culpado é um boneco Enquanto... Tá Tá, beleza Eu achei que... Caraca Até o estilo da edição, velho Olha lá Eu vou matando Quem eu quero Caraca, velho Mano, até o estilo da edição Ficou dos sete minutos, velho Nossa, que da hora A risada Caralho Sensacional, mano Mano Referência ao rap do Chuck Dos sete minutos E ainda colocar a edição também Ué, genial Genial, genial Cara, esse coralzinho ficou muito bom O Chuck O Chuck O Chuck Voltou Na moral, eu Ouso dizer que é o melhor som de Chuck Que já foi feito no Rap Geek, mano Papo reto Assim, deu pra gente notar um pouco Que o Tomzinho abordou mais Um pouco da série, né Claro, ele colocou tipo Os elementos assim Da origem do personagem, né Teve alguns momentos que foi referência Tipo até da maldição do Chuck Ele mesmo, né Só que a gente pode perceber Que foi mais focado na série, né Na primeira temporada E eu achei muito foda isso, cara Achei muito foda isso Porque eu acho que tem gente aí Que nem devia saber Que o Chuck tem uma série, tá ligado Então tipo assim Às vezes as pessoas até Ficam se questionando Caralho, onde é que tá essa cena Que eu não vi nos filmes Então é legal Porque já traz até a galera Pra assistir a série também, né Já que a segunda temporada Tá vindo aí E, mano Ficou muito legal, cara Adorei o Beat O Beat, mano O Beat me lembrou muito Os filmes clássicos do Chuck Tá ligado Pô, sensacional O Caos fez um trabalho impecável Como sempre A letra também ficou bem legal Dando um resumo aí Do personagem Mas puxando um pouco mais Pra série também, né Tá ligado Foi tipo assim Foi um resumo do personagem Só que mais É... Escondido Não, não é mais escondido Mas um pouco mais... Ali nos... Nos eixos, tá ligado Entre as linhas, sabe Mas, mano Ficou muito foda, cara Trouxeram até o Jeeper Pra fazer a voz normal Do Chuck, né Que seria a voz do boneco É... Do garoto legal, né Do... Não lembro Era garoto legal mesmo Cara legal, cara legal Era cara legal Aí eles trouxeram assim O Jeeper pra fazer o cara legal E aí trocando pro Charles LeRey Que é o Tomzinho Mano, muito foda, velho Muito foda Adorei o coral também Ficou muito legal Acho que eu já comentei, mas Muito bom, cara Adorei Adorei Faz muito sentido, né Porque nesses filmes assim De terror antigo Eles sempre traziam Essas crianças assim Pra... Pra participar do Do serial killer, tá ligado Fazer uma... Uma parte do serial killer E... Muito foda, cara Ficou bem legal A edição também Principalmente A edição na parte ali Que eles fazem referência Ao Sete Minutos Eles trouxeram a edição No estilo do Sete Minutos Colocando até o arroba ali Do Tomzinho, né Acho que provavelmente Era do Instagram Muito legal, velho Muito legal Mano, pra mim Melhor som do Chucky Já feito no Happy Geek, cara Pra mim O melhor som Adorei muito Que o Tomzinho fez aqui, cara E o Chucky Pra mim É um dos meus personagens Favoritos aí Do serial killer Tá ligado Muito bom, cara Adoro o Chucky Adoro o Chucky Eu tenho uma história Com o Chucky Que eu já comentei Em diversas lives Eu não vou comentar Aqui de novo Porque senão A gente vai ficar aqui O vídeo vai ficar Meia hora de vídeo Tá ligado Mas, mano Muito bom, Tomzinho Meus parabéns aí pra você E a todos os envolvidos Nesse som E bora agora Pro do Penis Wise Meu nobre Brabo Partiu então Pra outro personagem Aí da cultura Assassina De palhaços Do mal Né Que é o nosso querido Penis Wise O It A Coisa Tá aí Outro personagem Que me traz Bastante nostalgia, cara Eu lembro que o primeiro filme Do It A Coisa Que eu vi Não foi nem esse aí De 2017 Foi o antigão lá mesmo Raiz, tá ligado Não tinha nem português O bagulho era Três horas de filme Tá ligado Inglês Todo fudido Eu lembro que eu assisti Com a minha prima Pela primeira vez, mano Foi Foi legal Boas lembranças Boas lembranças, mano A gente Caralho Mó medo da porra, mano Aí depois lançou Em 2017 Né Aí eu fui assistir Com a minha mãe No cinema Porra Boas Caralho Boas lembranças, mano Obrigado, Tomzinho Por fazer um som Do Penis Wise, velho Na moral Vai flutuar comigo Penis Wise It A Coisa Sem mais enrolação Vambora, mano Vamos ver aqui O que vai acontecer, velho Será que vai ter Mais referência De 7 minutos, mano Não sei, velho Vamos lá Letra pelo Tom Os Balãozinho Brabo Voz pelo Little Cat Yes Ih, caralho Beat Mix e Master Era um Master Cara, é pior que a voz do Cass Combina, né, mano Com o dublador original Se for ver Caralho Jesus amado Tá amarrado Caraca Mano, caraca Agora eu tô abusando Muito do agressivo do Cass Ele mesmo queria, né Ele tinha falado no Twitter Caralho 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 De louco, sumindo em seguida Vai morrer, sorrir Nas mãos do palhaço Dançarino Vai flutuar Comigo Nas portas da cidade Tem alguém Essa edição tá muito boa, hein? O seu favor é minha diversão Galera tá caprichando Eita porra Galera tá caprichando Nas edições de terror, hein? Animar até a arte, velho Nossa, caralho A voz do que, mano? Tá amarrado O seu irmão que eu matei O sangue cobre o seu banheiro É o que causei Figuras dos quatro jornais Seguem vocês Não podem fugir de mim Todos os medos eu sei Meu garoto Meu garoto Diz que eu não sou real Mas foi real o suficiente Pro seu irmão Meu garoto Sou verdadeiro mal Eu olho em sua face E vejo desespero E agonia Seu irmão vivo ainda acredita Essa cena é muito triste Pior do que perder alguém Ter a esperança De ainda vê-lo um dia Nem toda a dor Caraca, o pesado, hein? Vocês não tem pra onde fugir Crianças idiotas Não deveriam estar aqui Olhem para cima As crianças flutuando Presas no fundo do poço Esse sempre é o meu plano Agora tenho vocês Todos juntos de uma vez Todos tenho medo Até eu tenho Mas não vão me matar Enquanto eu ver pesadelo Terei que me alimentar Não passam de meros humanos Não sabem o que estão enfrentando Temos um encontro marcado Em 27 anos Porra, ficou muito foda, cara Será que eles vão falar Do capítulo 2 também? Que vai só ser o primeiro Nossa, mano Cara, as artes que eles pegaram, véi São muito fodas E bizarra também Nossa Acabou, mano Caralho, não comentaram Do segundo capítulo, véi Já vamos falar sobre isso Vamos falar sobre isso O Tonzinho Esse ano Tá inspirado, hein, mano Caprichou bastante Nas músicas de Halloween Eu não sei se ainda vai ter mais Depois do Jigsaw Porque Tem essa sexta-feira ainda Dá pra eles fazerem mais um som Não sei se eles vão Ah Vai ter Vai ter mais um som Até o momento Eu não sei se já foi revelado Eu vi que ele revelou Pros membros Então Eu não sei se ele já revelou Eu não acompanhei muito Mas Vai ter Vai ter mais um personagem De Halloween aí Que o Tonzinho vai fazer Então vai Esse que ele vai lançar O próximo, né Vai ser pra finalizar Com chave de ouro E eu tô muito curioso Pra ver também Mas, mano Até agora O que a gente assistiu aqui Que foi o do Chuck E o do Pennywise Mano Muito bom Muito bom Muito bom A galera tá caprichando Bastante no beat Na edição Tá ligado Esse aqui do Pennywise Eu confesso que Eu achei Eu fui pego um pouco desprevenido Eu achei que eles iam comentar Sobre o segundo capítulo também Eu não sei se eles não fizeram Do segundo capítulo O Tonzinho não fez Ou por falta de De caber Na música mesmo Ou se é porque ele não curte O segundo capítulo Porque eu sei que tem muita gente Que não curte o segundo capítulo Tá ligado Assim, eu curto o segundo capítulo Assim, eu particularmente Prefiro a primeira parte Tá ligado A primeira parte Pô A primeira parte É o mais clássico Que é a galera criança E tudo mais Já o segundo capítulo Ele é um pouco mais Comédia Eu diria Sabe Eu acho que pelo fato Da galera ser criança No primeiro filme Dá um pouquinho mais de medo Do que no segundo Né Como no segundo O pessoal já tá adulto E tudo mais Não chega a dar tanto medo Mas eu curto o segundo filme Também Tá ligado Eu não vejo Todo esse Preconceito Que o pessoal tem Mas mano Muito legal Cara Muito legal Mesmo que ele tenha falado Só do primeiro capítulo É legal Porque ele deu um Ele deixou né Tipo uma Uma préviazinha né Pra um segundo rap Assim Eu acho que ele não vai Não vai fazer um segundo rap Do Pennywise Mas ele deixou né Uma Uma aberturazinha ali Quando ele fala Que vai ter um encontro novo Em 27 anos Tá ligado Que aí seria no caso O capítulo 2 Eu acho que não vai ter Um rap do Pennywise 2 Tá ligado Mas assim É legal Pelo menos deu a entender Que tipo Na música Teria Sabe Um segundo capítulo Enfim Ficou bem legal A edição ficou bem dark Assim Bem Preto e branco mesmo Igual a gente tá vendo aí Bem numa pegada sombria mesmo Cara As movimentações que a galera Colocou principalmente No refrão Ficou sensacional As artes que eles pegaram Eu nem vi na verdade Deixa eu ver aqui nos comentários Eu já tinha até deixado Ih não tinha deixado like não Mané Qual é Mó vacilo Deixei agora Ó A galera que editou Foi o Pluver e o Mauyaled Não Tem algo errado aqui Eu tinha visto o Amorim Participando Deixa eu ver aqui Ó É ó Ponte o Amorim Refrão do Pluver E os versos do Mauyaled Tomzinho Corrige isso aqui Cadê o Amorim Cadê o Amorim Meu nobre Onde estás Onde estás Amorim Beat, Mix e Master e Aeromaster Também pelo Shoto E a arte pelo Yuzudem E a voz pelo Kese E a letra pelo Tomzinho Sensacional mano Muito bom Muito bom Meus parabéns aí A todo mundo novamente Envolvido nesse projeto aqui Nessa música Que trabalho sensacional Tô adorando Apesar de eu não ter Visto as músicas Quando elas saíram Por falta de tempo mesmo Tô adorando esse projeto Cara Galera tá É legal quando Tipo chega assim Um mês específico Que nem mês do Halloween Aí vai ter o mês do Natal também Não sei se no mês do Natal Eles vão fazer alguma coisa Diferenciado Mas mano Muito legal cara Quando a rapaziada Separa um mês inteiro Pra fazer um projeto De uma só cultura Sabe É bem legal mesmo mano Bem legal mesmo Bora agora Pro dos Jogos Mortais Que esse tá recente Esse eu não atrasei hein Vambora Partiu então Reagi ao meu último jogo Jigsaw Jogos Mortais Confesso pra vocês Que eu nunca fui De assistir muito Jogos Mortais Acho que o único Que eu assisti Foi o último Sim Eu sou meio estranho Eu comecei pelo último Tá ligado Que foi quando ele fica É Revela a identidade dele lá E ele tá mó velhão Todo fudido Acho que é o último Eu não lembro direito Mas eu não lembro de ter assistido Os antigos Cara Eu até teria que assistir Pra entender a música Eu acho Não sei se ele vai contar Assim desde o início E tal Igual foi com o Cheque Enfim Vamos ver aqui Bora Letra pelo Tom Mixer Master Aeromaster Beat pelo Caos Voice pelo Aeromaster Ô louco Edição dos Versos Plover Amorinho Refrão pelo Heiser Meu nome é John Tenho 62 anos E o meu dom É a arte da tortura Mas nem sempre foi assim Eu tive que escolher Deixa eu explicar melhor Olhe pra tela da TV É O que me deu Minha filha estava prestes a nascer Mas a fuga descontrolada Fez minha mulher perder o nosso bebê Em um momento de esperar Perdi meu filho em um sopro Aquela foi minha primeira dor Aquele foi o meu primeiro jogo Então me diga agora Você sabe o que fez Essas facas de cortar Como fez comigo uma vez Caraca, eu Escapatória se não tentar me atacar Se você se aproximar Ira se matar Minha segunda dor Venho como um ponto final Descubro que tenho Câncer terminal Não vou ter a chance De ver dentro do meu filho Mas eu tenho a chance De dar a roupa Pro Cercidão Esse não vai ser o fim Pro John Na capa do jornal Verão, meu sinal Será uma espiral Pra um jogo mortal Joe Kramer se for Agora eu sou Tickson Minha última Oh! Essa porra! Caraca, velho! Vamos jogar um jogo Se não vou ler Você é quem Não me dá pra mim Pois a verdade Sem viver Em a cona agora Nossa! Que foda! E essa contagem aí? Meu Deus! Agora eu tenho um plano Esses números aí Que eu não entendi Nossa, essa porra Vindo com o triciclo Vai se fuder, mano Caraca, mano Specify Acabar isso do Iron Foi muito boa, né Você já foi testada Também lá em dois Dehdissar Seu ponto final Seu aumento Não mostra Por que foi mentir A imagilha final Não foi a escrever Foi no seu livro Cane Não posso continuar Ao que próximo Será você Isso que queria escutar Mas tem algo a esconder Tem um jogo Guardado E você Será É o último jogo, você morre se o meu coração parar de manter Amanda, eu não aceito ser morto, sei mais ou não vai testar você Tem uma sala bem perto, a dor de um pai pelo filho perdido Quer vingança pela criança Você já sabe o que eu quero, entre pela porta e não aperte o gatilho Prove que é mais forte que meu coração Parando de bata e de bens, meus sucessores agora é com vocês Quais são eles da valor a vida final De um clima e bom riote, não diga só Meu irmão, eu sou livre a paz Pô, caralho, meu Deu até vontade de assistir, mano Eu não sei, você é quem Não linda pra mim, pois a verdade sempre vem Pô, você é doido Caraca, mano Tá maluco Pô, ô, que edição da porra Ah, mano, caralho, tá passando muito rápido essas músicas, véi Diga-se de passagem, que refrão lindo, cara Meu Deus, aquele zoom ali no digsol com os bagulho tudo vermelho Meu Deus do céu, dá até um Paralelepípedo aqui na minha visão, véi Tá porra, mano Cara, ô Muito bom Muito bom Sério Eu sou um fanboyzinho do Chuck Tá Eu sou um fanboyzinho do Chuck Não vou mentir Mas eu acho Que esse aqui até o momento foi o meu favorito Só pelo refrão Velho Outro nível, cara Outro nível Muito bom, mano Meu Deus do céu Adorei a mudança de voz, né, mano O Iron fazendo o John E o digsol O tonzinho Caralho Foda Tá ligado? Foda Muito bom Eu fiquei com vontade de assistir, mano Porque assim, eu só assisti o último E eu assisti lá quando saiu Que foi em 2018, se eu não me engano Quando eu assisti quando saiu, tá ligado? Pô, não tinha nem Nem manjava quem que era digsol, tá ligado? Então assim Fiquei até interessado em ver os outros filmes também, velho Na moral, vou ver se eu pego aqui e assisto Que puta que pariu, mano Muito fofo Ó, vamos ver se vai mostrar Ó Tá amarrado, véi Ele mexendo a boquinha assim Ó, caralho Na moral, galera de edição aí Meus parabéns, viu? Vocês fizeram Um trabalho Excepcional Que coisa bonita Que coisa bonita, viu? Muito legal Mano, passaram muito O estilo de edição É, que esses bagulhos assim Meio que de Lembrou bastante um estilo de hacker, sabe? Eu não sei vocês Mas esse estilo de edição me lembrou muito Um estilão de hacker, assim Transmitiu muito bem O que o Jigsaw Tava querendo passar, tá ligado? O que o Iron tava querendo passar na voz O que a letra tava querendo passar, sabe? Ficou muito legal Ficou muito legal Ficou numa pegada de hacker Numa pegada de jogos Mesmo, jogos mortais Muito bom, mano Muito bom Caralho, sensacional, véi Rapaziada Deixa nos comentários E por favor Faça um comentário específico Que eu vou falar aqui pra vocês Qual foi o melhor até agora? Qual desses três sons que a gente viu hoje Foi o que você mais gostou? No calor do momento aqui Tá? No calor do momento aqui Desse react Eu vou de Jigsaw No calor do momento aqui Eu vou de Jigsaw Daí em segundo Chuck E em terceiro Peniswise Mas no calor do momento Eu vou de Jigsaw Talvez assim Se eu ouvir mais vezes Eu posso até mudar minha opinião Mas pra esse react aqui Eu vou de Jigsaw Diga aí nos comentários Que eu tô muito curioso Pra saber a opinião de vocês, rapaziada Valeu, nos vemos no próximo vídeo Na próxima live É nóis E eu fui! Fui!